Um pouco de polêmica para muitas pessoas, na mente de muita gente, quando se refere ao assunto de um profeta. Só é a respeito do profeta do tempo e do fim, segundo as escrituras sagradas. Não nos baseando num simples fanatismo religioso, mas simplesmente nas santas escrituras da Bíblia. Só para poder entender muito bem o fanatismo religioso, para poder explicar para os nossos telespectadores. Bem, falar do fanatismo religioso é quando uma pessoa, por exemplo, ela baseia a sua fé numa coisa que não é exatamente profeta. Não se trata das santas escrituras da Bíblia, mas por uma simples ilusão ou um simples exagero, uma adoração exagerada, baseada numa coisa em que não tem fundamento escriturístico, não tem nenhuma base bíblica e simplesmente a pessoa move-se de um lado para o outro e não sabe exatamente onde está posicionada. Isso é o que é mais ou menos o fanatismo religioso. Só falando a respeito do profeta do último tempo, geralmente é só falar de profetas no tempo em que nós estamos a fé, principalmente neste século XXI. Falar de profetas é um assunto que causa realmente uma grande polêmica. Há muita gente, outros não creem nada referido ao melhor, não creem nada que se refere a um profeta. Outros creem de uma forma errada também quando se fala de um profeta. Outros não têm base, não sabem exatamente quando basear a sua fé para crer num profeta. Outros é porque não querem saber nada a respeito de um profeta. Só existem duas linhas em que as pessoas seguem uma e outras seguem a outra linha. Mas existe um caminho no meio da linha, ou melhor, uma linha no meio do caminho, em que é exatamente a linha direta que nos conduz para a verdadeira salvação, ou para a pura verdade do Evangelho. Algumas pessoas, quando ouvem falar de um profeta, simplesmente elas se movem para lá, seguindo qualquer movimento. E não têm exatamente um fundamento escriturístico para poder defender, para se basear naquilo em que estão a seguir, para basear a sua crença, basear a sua fé. E, como nós vemos as escrituras no livro de São Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas, falsos cristos que viriam em nome dele, e até fariam tamanhos milagres e tão grandiosos sinais, que se fossem possíveis, poderiam até enganar os próprios eleitos. Mas os eleitos não são enganados. Por quê? Os eleitos de Deus, eles são guiados pela revelação espiritual. Nós podemos ver um exemplo concreto, no livro de São Mateus 16. Podemos conferir? Exatamente. O livro de São Mateus 16, onde uma vez o Senhor Jesus Cristo fez uma pergunta para os seus discípulos. São Mateus capítulo 16, Começando pelo versículo 13. Onde o Senhor Jesus Cristo disse assim... Ah, diz que é assim. 13 diz assim, E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens serem o filho do homem? 14. E eles disseram, Uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E Jesus, respondendo, disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Exato. Só, baseado nesta escritura, eu queria dizer o seguinte, há muita gente que está seguindo qualquer movimento, desde que seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Outros vêm como profetas do Senhor, e simplesmente alegando uma simples revelação de que Deus me apareceu, e tudo mais, e estão ali arrastando muita gente, muitas multidões, seguindo após eles. E pastor, devia acrescentar, como é que nós podemos identificar um verdadeiro ou um falso profeta? Só podemos usar a escritura do livro de Deuteronômios, Deuteronômios 28, versículo 22. Deuteronômios 28, versículo 22. Deuteronômios 28, versículo 22. Exatamente. Não, não, não. Deuteronômios 18, versículo 22. Melhor exemplo. Deuteronômios 28, versículo 22. Por sinal, o último versículo. Exatamente. Diz assim, E então, comecemos do versículo 21, que diz assim, E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba, a falou o tal profeta. Não tenhas temor nele. Então, vamos ver, pelo menos, uma base para podermos, então, fundamentar a nossa fé nele. Há muitos profetas hoje em dia. O povo não sabe exatamente o que seguir e não sabe quando é que se diz que alguém é um profeta do Senhor. Mas quando alguém vem e simplesmente começa lá operando certas maravilhas, que por sinal tem sido simplesmente uma magia, uma bruxaria, e as pessoas seguem cegamente tais profetas, porque as pessoas não têm um fundamento próprio para poder basear a sua fé. E então, acabam seguindo, e ficam, na verdade, atulam esses homens. Eles dizem que são servos de Deus, são profetas, só porque viram fazendo aqueles encantamentos todos, onde derrubam pessoas no chão e ficam rebolando, dizem que um profeta está a fazer uma demonstração do poder de Deus. Quando Deus, na verdade, não trabalha desta forma. Deus não tem nada de fanatismo. Ele realmente tem um caminho, tem uma linha de prumo, através da qual ele vai julgar o certo e o errado. Então, verificamos que há muitos outros que aparecem em nome de profetas e ensinam falsas doutrinas, que não têm base nas Escrituras Sagradas. e muita gente está seguindo esses tais profetas. Então, já podemos ver aqui qual é que é um profeta de Deus e qual é que não é. E muitos hoje são chamados de profetas, que não têm nenhuma profecia que venha, talvez, deixar o mundo, pelo menos, com uma visão acerca do que deve ser, o que vai acontecer no tempo do fim, ou em que tempo nós estamos a viver, ou apontar o caminho para a salvação, para a humanidade, no tempo que nós estamos a viver. Mas, simplesmente, estão como uma praga. São muitos profetas que vêm em nome do Senhor, mas não têm uma mensagem que nós podemos, realmente, seguir para a nossa salvação. Sim. Pastor, vamos nos basear no tema, para não fugir, para economizar. Sim, sim. Segundo o livro de Hebreus. Sim. Hebreus 1, que diz assim, A fim de Deus, antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias, pelo fim. E o pastor fala aqui, do surgimento do último profeta. Sim, sim. Ok. Então, este versículo aqui não estaria a contradizer? O versículo não contradiz. Podemos verificá-lo, realmente? Aqui diz que a nós nos foi falado por filho, pelo filho, não pelo profeta. Certamente. Bem, o próprio filho ainda veio com o ministério profético. Ok. O Senhor Jesus Cristo é esse tal filho, que se refere aqui nas Escrituras, e ele próprio teve o ministério profético. Ele veio como um profeta. quando era chamado do filho do homem. O filho do homem é um profeta, segundo as Escrituras. Exato. Então, para o que eu estou a dizer, não me afasto das Escrituras. Porque vamos... O nosso assunto começa exatamente no livro de Malaquias 4. Malaquias 4. Malaquias 4. Vamos ver uma advertência que o Senhor fez a respeito do tempo do fim, o que vai acontecer com o mundo, no tempo em que nós estamos a ver. Malaquias 4, versículo 1, primeiramente. Diz assim, Sim, diz assim, Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrazará. Ok. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem rama. Dois diz, Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do Salvador. Agora, aqui, a Bíblia está nos apontar o tempo da vingança, em que Deus realmente terá que se manifestar com severidade contra a humanidade, que não quer se arrepender dos seus pecados, não quer se abster dos maus caminhos. Ainda não começou a se manifestar. Bem, esse dia ainda não chegou. Certamente que estamos a ver simplesmente os sinais que ilustram o que nós estamos a ver no tempo do fim, mas o dia do Senhor ainda não chegou, que será o dia da vingança, em que Deus terá que realmente virar as mesas e acabar com toda a história do homem. Versículo 1 a versículo 2, é isso? Até 2, sim, sim. Primeiramente fala de um dia em que Deus vai arrasar o mundo com fogo, como a Escritura promete. E aqui vamos ver uma outra Escritura, aliás, um outro versículo, neste mesmo livro, Malaquias 4, versículo 4, diz assim, aliás, 5, melhor dizendo, que diz, Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Agora, se está a dizer que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande, o dia grande é este apontado aqui no versículo 1, deste mesmo capítulo 4. E diz ainda no versículo 6, E converterá este Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Exato. Mas, pastor, aqui não estaria a falar do Elias, o tesbita? Não, não se refere do Elias, o tesbita, porque o tesbita já tinha vindo, já fazia centenas de anos, antes mesmo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, verificamos que aqui, novamente, é uma promessa. Se fosse que o tesbita, não haveria necessidade, de vir anunciar a vinda do Elias no livro de Malaquias 4, porque foi centenas de anos depois da vinda do tal Elias, o tesbita. Então, aqui, refere-se a um outro ministério, ou melhor, um outro profeta. Melhor dizendo, um ministério de um outro homem. O que eu quero dizer aqui é que, esta revelação, a escritura de Malaquias, foi escrita depois... Muitos anos depois, centenas de anos depois, do próprio Elias, o primeiro Elias, que era o tesbita, o qual enfrentou o rei Acabe, há muito tempo, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Exato. Então, aqui, está ainda a se fazer uma promessa, nós sabemos, Malaquias, este é o último livro do Antigo Testamento, pouco antes do Novo Testamento. Então, há uma promessa da vinda ainda, de um profeta, o tal, por nome de Elias também. De Elias. Então, eu quero explicar aqui uma coisa. O nome será Elias? O nome do homem não será exatamente Elias, mas aqui, quando se diz que, eis que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, nós verificamos que não se trata exatamente do Elias, o tesbita, ou Elias, um homem, com o nome de Elias, na terra, chamado ou respondendo pelo nome de Elias. Mas aqui trata-se de o Espírito, ou o poder, que estava no primeiro Elias, o tesbita, e o mesmo que estaria neste homem prometido aqui no Malaquias 4, versículo 5. Então, uma coisa que tem que prestar atenção. Este versículo causa uma grande polêmica no seio das religiões, ou melhor, da religião cristã, onde há muitas denominações com crenças divergentes às Escrituras, e dizem que não há necessidade de vir nenhum outro profeta, porque nós já temos o Senhor Jesus Cristo, Ele já morreu pelos nossos pecados, e já está tudo resolvido, a única coisa é simplesmente pregarmos o Evangelho da Salvação, porque Cristo já pagou o preço. E outros dizem que o último profeta foi João Batista. Mas vamos ver, segundo as Escrituras, a Bíblia tem que nos responder, porque cada pergunta bíblica tem que ter uma resposta bíblica. Mas, porém, há uma questão, pastor. No livro de João 3, 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Exatamente. Exato. A salvação aqui é só por crer no Senhor Jesus, no Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Nós cremos sim, eu sei disso. E aqui não menciona sobre o profeta. O profeta, tudo bem. Mas ainda vamos ter... Como é que a salvação pode ser condicionada? A salvação... Através do profeta. Se eu não crer em um determinado profeta, e creio somente em Jesus Cristo, será que a minha salvação está condicionada ou não? Está condicionada por certo. Por quê? Jesus Cristo, nós encontramos que, segundo as Escrituras Sagradas, começando do capítulo 1 do livro de São João, 1, versículo 1, diz que Jesus é a palavra. Diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra, no versículo 14, mesmo capítulo 1 de São João, diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E então vamos ver que no livro de Apocalipse, ainda a Bíblia nos aponta a Jesus como sendo a palavra. Agora, verificamos no livro de Mateus 4, 4, São Lucas 4, 4, quando o próprio Senhor Jesus Cristo estava sendo tentado no deserto pelo diabo, ele respondeu a ele, quando disse, transforme essas pedras em pães, se estás com fome. Ele disse que está escrito, que não é só do pão que o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, toda palavra é toda Bíblia. Então, isso significa que para o cristão poder herdar a vida eterna, ele tem que basear a sua fé, a sua vida nas Escrituras Sagradas, que é para não estar em trevas. Porque uma pessoa que diz que eu sou um cristão, eu creio em Deus, creio na Bíblia, se creia em Deus, mostre-me então pelas suas ações, ou a sua crença. Porque tem muita coisa... Não é por acaso que o Senhor Jesus Cristo disse assim, cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Você pode ser muito bem, ou carrega o título de um cristão, e mesmo assim estar totalmente fora, e se opondo às próprias Escrituras, seguindo falsas doutrinas. E você automaticamente está indo à perdição, apesar de que alega crer em Jesus Cristo. Então, Jesus não é como uma qualquer coisa, em que simplesmente alguém pode dizer que está aí, pronto, já está salvo. Não. Jesus é a palavra, porque o homem que diz que crê em Jesus, ele crê na palavra e baseia a sua fé, a sua doutrina, tudo nas Escrituras. Mas primeiro tem que crer no profeta. Exatamente, ou melhor. Quando se fala de crer num profeta, crer num profeta é o mesmo que crer na mensagem que o profeta traz. Por quê? Primeira coisa, eu queria dizer o seguinte, as pessoas não sabem quando é que se diz que alguém é um profeta de Deus. Um profeta é um revelador da palavra. Um profeta é aquele que vem para nos ilustrar o caminho certo no meio das trevas, ou melhor, no meio de toda essa confusão doutrinária, no meio dessa toda confusão religiosa, chamada cristianismo, mas com muita perversão de ensinos, muitas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então, como é que nós poderíamos ser salvos no meio de toda esta confusão religiosa? Era necessário que realmente viesse um ódio espiritual para nós, que pudesse nos conduzir pelo caminho certo, através do qual nós podemos achar a vida eterna. Agora, verificamos um exemplo concreto. Quando Noé veio, eu acredito que na Terra estava repleto de homens que alegavam ser religiosos. Certamente que Noé não era o único que adorava a Deus ou que queria em Deus. Havia muita gente que queria em Deus, mas os caminhos que aquela gente seguia não eram os caminhos certos, não eram os caminhos da palavra. E o verdadeiro profeta veio como luz no meio de toda aquela treva, que era para poder levar as pessoas para a verdadeira mensagem, para a pureza, para a verdade da palavra. Mas eles não creram, não tiveram espaço em seus corações, porque primeiramente, até por causa do orgulho de serem tão religiosos, eles não aceitaram a verdadeira mensagem do profeta de Deus. Tive alguma questão quando estava a falar sobre o profeta Noé. Estava aqui a pensar na possibilidade de toda a família de Noé ser salvo. Só foi salvo ele e mais sete pessoas. Certamente. Seus filhos, suas noras, suas esposas. Exatamente. Com ele oito. Sim, sim. Mas a Bíblia diz no livro de Atos 16, 31, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a sua casa. É o que eu estava dizendo, que Jesus Cristo é a palavra. Sim, Jesus Cristo não é como um indivíduo, uma pessoa que vem aqui, dizer que tem que crer nele e ser salvo. Porque não tem como. Veja só que essas coisas não devem ser levadas como se fosse uma matemática, uma junha igual a 12, ponto final. A Bíblia diz que nós temos que basear a nossa fé nas Sagradas Escrituras. Está vendo? Então, um homem que diz que crê em Jesus Cristo não pode rejeitar a palavra. Porque alguém que diz que é cristão é conduzido pelo Espírito Santo. E um exemplo concreto, vamos verificar, quando nasceu o Messias. Havia muita gente religiosa, o povo judeu, podemos dizer, era o povo considerado o mais religioso do mundo. E que também tinha a verdadeira lei e conhecia o verdadeiro Deus. E então, o povo judeu, quando nasceu o Cristo, não o reconheceu. A maioria deles. Podemos ver que foi uma menoria da população que concordou ou que creu que Jesus era o Cristo. Ou que teve luz no momento em que nasceu o Messias. Vamos ver umas duas pessoas, Simeão e Ana, baseado no livro de São Lucas. Um, que diz que quando o Senhor Jesus Cristo foi ao templo para ser circuncidado, para ser abençoado, para ser dedicado nas mãos de Deus, aparece ali o velho Simeão. O velho Simeão é um homem santo de Deus, um homem que era um verdadeiro servo de Deus, que realmente era guiado pelo Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo disse, disse para ele, que não morreria até que visse o Cristo. Então, verificamos que havia muita gente. Estavam ali os sacerdotes, os escribas, homens que eram doutores da lei que instruíam as pessoas nas coisas sagradas. Mas, ao mesmo tempo, vemos que aquilo lhes passou por alto. Não puderam reconhecer, apesar de serem os mais reconhecidos como grandes líderes religiosos daquele momento. Mas não creram em Jesus Cristo. Primeira coisa, lhes passou o sinal de que nasceu o Messias. Isso é porque estavam fundamentados em seus próprios princípios. Eles não estavam exatamente alinhados com as Escrituras e não tinham aquela verdadeira crença que se requeria. Então, vamos ver que aqui o livro de Malaquias 4, como dizia, diz que vem um profeta no tempo do fim, antecedendo esse dia grande e terrível do Senhor, como vem aqui no Malaquias 4, versículo 1. Então, depois diz assim, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Vemos que essas são duas coisas, ou são dois ministérios. Converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos seus pais. Esse é o versículo 6. Como assim converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais? Primeiramente, temos que entender quem são os pais aqui, referidos, e quem são os filhos, para que possamos entender. E, este livro de Malaquias 4, é como que não é levado em conta. Esta parte onde promete, onde a Bíblia promete a vinda do profeta Elias, não é considerada pelo povo religioso hoje. E nem sabe nada sobre quem é o Elias. Da mesma forma, como aconteceu nos dias em que Jesus Cristo, ou melhor, João Batista se manifestou. Sim. E já existe o profeta ou não? O profeta já veio, já veio, exatamente. Já cumpriu o seu ministério, tudo, e já partiu. E nós estamos com a sua mensagem. O nome, por citar, o nome dele é William Marion Brannan. Foi um norte-americano que nasceu em 1909 e partiu em 1965, aos seus 56 anos. Exato. Segundo, o livro de Malaquias, 4, 5 a 6. Quais são as evidências? Tá bom. Primeira coisa, para entrar em detalhes. É o profeta esperado. Sim, sim. Primeira coisa, este versículo 6 fala de converter o coração dos pais aos filhos. Primeira parte. Agora, converter o coração dos filhos aos seus pais é segunda parte do mesmo versículo. Agora, é uma coisa que as pessoas não percebem. Às vezes, lêem, mas sem aquela revelação, sem entendimento. Acabam não percebendo exatamente de que se refere. Mas aqui, este verso 6 fala de dois ministérios, dois homens diferentes usados pelo mesmo Espírito. É por essa razão que a promessa no versículo 5 deste Malaquias 4 é de que vos enviarei o profeta U, como se fosse um. Mas na verdade, trata-se de dois homens diferentes usados pelo mesmo Espírito em tempos diferentes. Sim. Sabemos que o mesmo, o Elias, já tinha vindo há muito tempo. De que se trata? O primeiro foi João Batista. Nós podemos verificar nas Escrituras. No livro de São Lucas, São Lucas 1. São Lucas 1, verso... Aqui não vamos detalhar tudo do começo ao final, mas está-se a falar da história de Zacarias e sua esposa que era já avançada em idade e acabou tendo um filho na sua velhice. Então, vamos começar aqui. O anjo falando, o anjo Gabriel falando com Zacarias, o pai do João, o Batista. Ok. Então, vem aqui no versículo 14 e diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 14, diz assim, comecemos do 13, Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. 14, terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. 16, e converterá este homem, esse João Batista, teria o espírito de Elias e diz assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17, e, é onde se cumpre agora o seu ministério, e irá adiante dele, adiante de quem? Adiante do Senhor, ele que poderia preceder a primeira vinda de Cristo, então, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, cumprindo assim desta forma, cumprindo o versículo 6, primeira parte, primeira parte, onde se diz converter o coração dos pais aos filhos, então, é a primeira parte do livro de Malaquias 4, versículo 6, em que converte primeiramente o coração dos pais aos filhos, mas não o coração dos filhos aos seus pais, significa que isso aqui cabia a João Batista converter o coração dos pais aos filhos, mas dos filhos aos seus pais, já não cabia a ele, porque se fosse que simplesmente se referia a João Batista, então, era necessário que João Batista vivesse até o tempo do fim, para então também exercer o seu ministério de precursar à segunda vinda do Senhor. Então, vamos terminar, que diz assim, irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, sabemos que não se trata de Elias nome da pessoa, mas o espírito que estava operando em Elias e que estaria neste homem, João Batista, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, verificamos uma outra coisa, uma outra escritura no livro de São Mateus 17, 17 e 10, que diz assim, só para poder encaixar, exatamente, sobre João Batista tanto como para o profeta do fim, exatamente, no Mateus, melhor dizendo, Mateus 17 e 10, que diz assim, quando o Senhor saía do monte da transfiguração, vê aqui, versículo 10, diz o seguinte, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 11, e Jesus respondendo, disse-lhe, agora, as pessoas dizem que João Batista é o último profeta, ou aquele Elias era simplesmente João Batista, mas a Bíblia não se contradiz, vamos exatamente basear a nossa fé nas escrituras e ver como que as coisas são, e os seus discípulos interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? 11, e Jesus respondendo, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ok? Agora, quando se diz restaurar, é trazer de volta uma coisa que já existia, aqui está falando de que profeta? O Elias, João Batista ou este profeta? Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo na resposta dele está a afirmar, ou melhor, está a falar do profeta primeiro, do tempo do fim, está vendo como que é essas coisas? É como se fossem um baralho, as coisas foram colocadas como aqui, espalhadas, em que você tem que saber pegar um ponto e unir com o outro para as coisas fazerem sentido. William Branagh. Exatamente, neste caso, refere-se a William Branagh. Por essa razão, diz que, Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, a resposta dele foi clara, ele não falhou e não contradiz as escrituras também. Quando disse que virá primeiro, está se referindo do tempo do fim. Agora, vir e restaurar, nós sabemos que João Batista não restaurou nada. João Batista somente cumpriu o ministério de preparar o caminho do Senhor. E quando o Senhor entrou em seu ministério ou começou com seu ministério, João Batista foi degolado. E então o Senhor prosseguiu fazendo o seu trabalho. E agora, vamos ver ainda no verso 2, 12, e assim, mas digo-vos que Elias veio, já veio, e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Aquele ponto que eu estava a dizer, temos que perceber no versículo 6 de Malaquias 4, de que está a se referir quando diz que converterão o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais. Quem são os pais? Aqui não se trata de pais biológicos, porque talvez eles tenham filhos em casa, não. Trata-se de pais espirituais, pais na fé, pais na crença da palavra. Então, quem são os pais? São aqueles em que João Batista primeiramente os preparou para os apresentar ao Senhor Jesus Cristo. Neste caso, são os apóstolos. não vai contradizer a parte da Bíblia que diz que a ninguém chama-se de pais? Não, não. Cada coisa tem seu enquadramento nas Escrituras. Agora, saindo por ali e chamar qualquer pessoa de pai para mim, isso realmente seria uma contradição às Escrituras. Mas aqui, a Bíblia, sabemos que isso aqui é algo, é um fundamento estabelecido pelo próprio Deus. É o que Deus disse, disse que converterá o coração dos pais aos filhos. Isso é pai na fé, não um pai um simples homem que eu acho por aí chamar de pai. Não se trata disso. Então, diz que converterá o coração dos pais. Quem são esses pais? São aqueles apóstolos em que Jesus, ou melhor, em que João Batista os pregou o arrependimento e os batizou preparando-lhes para lhes entregar ao Senhor. Então, é o que ele fez, cumpriu esse ministério. Depois disso, vemos já na segunda parte do mesmo versículo 6. Diz, e converterá o coração dos filhos aos seus pais. Agora, quem são os filhos? Não são filhos biológicos daqueles homens que Jesus encontrou naquele momento, mas refere-se a filhos em que creriam no Evangelho por intermédio das cartas daqueles pais. Nós somos frutos da mensagem que eles pregaram, frutos do Evangelho. Quando nós cremos na mensagem que eles pregaram, nós nos tornamos filhos deles, na fé, neste caso, porque eles foram os primeiros. Andaram com o Senhor, viram Ele, presenciaram todos aqueles tamanhos milagres, maravilhas, e todas as coisas em que o Senhor Jesus Cristo operou em seu ministério, eles presenciaram e testemunharam. E nós apenas cremos por meio daquelas cartas e dos testemunhos deles. Então, filhos, neste caso, já entendemos que somos nós. Os pais são aqueles apóstolos. então vamos ver uma outra escritura ainda para poder fazer sentido, só para evidenciar que este William Branham é o profeta do tempo do fim. Para os que talvez dizem que não, não há de vir nenhum profeta, ainda vamos ver as escrituras. Primeira coisa, quando Malaquias 4, versículo 5, diz, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, vos enviarei o profeta Elias. Agora, se alguns dizem que é João Batista, vamos ver aqui, ainda concluir, não é só para fazer sentido, aqui neste versículo 12, de Mateus 17, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram de tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o filho do homem. Aqui, se João Batista veio, João Batista não antecedeu o grande e terrível o dia do Senhor. Ele antecedeu a primeira vinda do Senhor, em que seria o tempo em que Cristo próprio anunciaria o ano aceitável do Senhor, convidando a todo mundo para crer nele como sendo o único meio para a salvação. Agora, vamos de novo ao livro de Isaías 61, para poder encaixar de novo com uma parte do Novo Testamento, só para poderes entender exatamente. Não sei se foi por sempre, porque o nosso tempo já... Trata-se exatamente, muito breve mesmo, só para concluir. Isaías 61, diz assim, ainda para poder evidenciar que o tal mensageiro é este. Isaías 61, exatamente. Onde diz a salvação é proclamada. E depois pegue novamente o livro de Lucas 4 para encaixar com essa escritura de Isaías 61. Posso ver? Isaías 61. Sim, Isaías 61. Ok. Diz assim, O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos maços, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. 2. Agora, o assunto está aqui, no versículo 2, porque o versículo 2 tem duas partes. A primeira parte, também cumpriu-se no ministério do Messias e a segunda parte se cumpriria no ministério deste homem no tempo do fim. Então diz assim, no versículo 2, A pregoar o ano aceitável do Senhor. Isto é, anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois diz, E o dia da vingança do nosso Deus a consolarem todos os tristes. Então vamos no livro de Lucas, o livro de São Lucas 4, que diz assim, 4, versículo 16. Isso foi depois de ele ter sido tentado no deserto, já tinha voltado, chegou em Nazaré. Não vamos ler tudo do princípio, mas começamos no 16. E assim, E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Este é Jesus, neste caso. 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. 18. Diz assim, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e por liberdade e os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Ele parou ali, mas sabemos que o versículo 2, do Isaías 61, não termina aqui no ano aceitável do Senhor. Diz que, e o dia da vingança do nosso Deus. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo veio, não anunciou o dia da vingança de Deus, mas Ele veio ainda abrir um caminho para todo mundo que quiser a salvação, poder aceitar e receber como seu salvador em seus corações. Então, mas aqui, vem que, quando Ele lê até aqui, no meio do versículo, antes que concluísse, Ele cerrou o livro. E assim, anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. E diz, e cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então diz, 21, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Agora, Jesus não poderia contradizer-se. Por essa razão que Ele parou no meio daquele versículo era para poder provar que aquela escritura estava se cumprindo naquele exato momento. Quem vier anunciar o ano aceitável do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. O dia da vingança. O dia da vingança, então quem faria isso seria este que viria anteceder esse dia da vingança, o profeta Elias. William Branham. William Branham. Que vem para poder advertir o mundo acerca do dia grande e terrível do Senhor em que poderia arrasar o mundo, em que poderá arrasar o mundo. Pastor, sim, sim. Já mostraste aqui todas as evidências do surgimento do último profeta. Sim, sim. E que nós temos que crer no último profeta, mas o que eu quero saber é se William Branham é o último ou não. É exatamente o último profeta segundo as escrituras. As evidências, primeira coisa, só o nosso tempo é que é muito escasso, mas... E tendo em conta que ele já está morto. Ele já morreu, mas quando um profeta morre, a sua mensagem continua avançando. As pessoas são salvas não pelo homem, mas pela mensagem que o homem pregou. Porque a Bíblia diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que salva as pessoas é a verdade. Nós sabemos que nem os que escreveram as escrituras sagradas não estão vivos hoje. Estão todos eles mortos. Mas nós continuamos ainda na luz das escrituras daqueles outros mortos. Significa que a palavra ainda continua seguindo em frente. Só o William Branham realmente ele restaurou. Conforme o Senhor Jesus Cristo disse no Mateus 17, 10, 11, diz que virá primeiro Elias e restaurará todas as coisas. Isso é trazer de volta todo o evangelho original da maneira que foi pregado pelos santos apóstolos de Jesus Cristo antes do fim. Por quê? As pessoas não poderiam ser salvas ainda estando nesta confusão religiosa onde as pessoas não sabem distinguir entre a mão esquerda e a direita. Tinha que haver realmente um ministério em que iluminaria o povo no tempo do fim para que a gente não esteja seguindo o fanatismo religioso ou seguir qualquer movimento mas sabendo exatamente claramente como as coisas são e saber pegar um ponto e o outro e unir e formar a imagem correta das coisas. Porque as pessoas quando não tem revelação seguem qualquer movimento mas Jesus disse aqui neste livro de São Mateus 16, 18 que diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja significa que a igreja do verdadeiro Deus está edificada sobre a revelação onde as portas do inferno não podem prevalecer. Por que não podem prevalecer? O diabo não consegue se esconder diante de uma revelação diante da verdade. Então a verdadeira igreja não seria invadida em outras palavras não seria enganada pelo diabo nos últimos tempos pelos falsos profetas devido a revelação em que o profeta poderia dar à igreja a verdadeira igreja. Ok. Pastor há pessoas que falam que existe um último profeta menciona os nomes o profeta Marcelino chama-se apóstolo Marcelino dos Santos bem dos Santos ok e tem outros profetas sim e que trazem as mesmas escrituras mesmas bases bases bíblicas para defender autodenominar-se que eu sou o profeta da última bem só por fazer alegações mas nós queremos evidências William Branagh primeiramente ele nos levou para a pura verdade doutrinária do evangelho e ele em nenhum ponto ele foi primeiramente um homem tão zeloso estritamente baseado nas escrituras ele em nenhum momento quer dizer se desviou para a esquerda ou para a direita e ainda vamos ver que tudo quanto foi feito no ministério dos apóstolos de Jesus Cristo operou-se neste homem chamado William Branagh não há nenhum homem nem todos aqueles que não creem que ele é profeta ele sabe muito bem que o William Branagh foi um profeta que Deus usou de uma forma extraordinária e poderosamente em seu ministério onde aconteceram ressurreições de mortos de curas milagres de todos os tipos e acima de tudo ele permaneceu sem fanatismo nunca se orgulhou nunca se colocou em cima de uma outra pessoa mas permaneceu humilde e foi simplesmente um homem que lutou para que o povo voltasse para a Santa Escritura quanto as mensagens que ele trouxe as mensagens existem tantas delas mais de mil e duzentas mensagens que ele pegou sabemos que um profeta veio para trazer uma mensagem específica certamente em uma determinada era sim exato quais são essas mensagens que ele traz uma das coisas em que eu posso dizer em resumo por exemplo a Bíblia Sagrada fala sobre a Santa Ceia e isso já foi adulterado nas igrejas outras igrejas chamadas cristãs nem sabem mais nada a respeito de Santa Ceia nem celebram fala-se a Bíblia a Bíblia fala de mulheres não pregarem nas igrejas no Novo Testamento tanto como no Antigo Testamento nunca vamos encontrar uma sacerdotisa uma diaconisa essas coisas todas mas as igrejas hoje em dia chamadas cristãs permitem mulheres se tornarem pastoras isso é contrário às escrituras sagradas então verificamos outro ponto uma outra evidência de que William Branham é o profeta do tempo final também se encaixa com Apocalipse 17 aliás Apocalipse 10 versículo 4 por aí até 7 até 7 sim onde diz que soaram as vozes dos trovões nos céus sabemos que o Apocalipse é um livro misterioso todo ele tem muita simbologia então essa simbologia toda tinha que ser decifrada por meio de um profeta fala-se dos sete celos então esses sete celos e todos os outros mistérios da Bíblia a partir de Daniel a partir de lá do livro de Gênesis tinham que ser todos eles revelados por meio de um profeta não seria alguém fazendo talvez como um estudo ou pesquisas sabemos que as coisas proféticas só são sujeitas aos profetas um que não seja profeta não tem capacidade não tem estabilidade de entender as coisas que não dizem respeito a um profeta ou as coisas que dizem respeito a mistérios de Deus só o profeta William Branham realmente revelou todos os mistérios da Bíblia que não são conhecidos de que as igrejas cristãs hoje não podem se aventurar a tocar nesses assuntos por exemplo como essa questão dos sete celos essas igrejas elas estão eminentes de cair ao inferno ir ao inferno bem veja só o perigo de não terem não importa não importa veja só há um perigo de as pessoas não entenderem o tempo em que elas estão a viver o tempo da visitação Jesus disse que se tu soubesse Jerusalém o tempo em que estás sendo visitado terias talvez ser arrependido é que o que acontece no tempo imaginemos as pessoas pereceram no tempo de Noé porque não entenderam quem foi Noé as pessoas pereceram no tempo de Jeremias porque não entenderam e contradisseram eram religiosas mas não creram naquela mensagem nós sabemos que Deus sempre teve em cada era alguma mensagem específica para salvar o povo então da mesma forma como posso dar um exemplo concreto as pessoas pereceram aos milhões e simplesmente oito pessoas foram salvas nos dias de Noé por que Deus fez isso é que ele tem um padrão estabelecido para que alguém possa na verdade se salvar a salvação não é como uma coisa assim que está no ar assim sem significado é algo em que você tem que saber exatamente em que você crer e o que seguir então as escrituras nos apontam para por exemplo o próprio João Batista quando veio não foi reconhecido pelo povo religioso daquele tempo e os mesmos que não creram em João Batista também não creram em Jesus Cristo não tinham como rejeitar a João Batista ao qual era um homem enviado por Deus e então seguir em crer em Jesus Cristo seria tão difícil isso acontecer porque o que te faz o que te guia para a verdade para a luz é o próprio Espírito Santo então em todos os tempos nós sabemos que há gente sempre que vai seguir uma linha errada e aqueles que serão iluminados para seguir o caminho certo ok então o que é que essas igrejas deveriam fazer o que deveriam fazer qual é o princípio eu só posso dar um conselho simplesmente que as pessoas sejam humildes o suficiente e não se orgulhem não sejam fanáticas porque o que mata as pessoas é o orgulho e o serem fanáticas de uma certa igreja ao invés de crer na palavra de Deus na Bíblia porque eu creio que se alguém for sincero e honesto o suficiente e tomar as escrituras sagradas e examiná-las assim como elas são o Espírito Santo poderá iluminar como aconteceu podemos ler a última escritura no livro de Atos 17 este que é o exemplo em que todo cristão deveria basear a sua crença em que deveria se basear Atos 17 verificamos que Paulo foi pregar em duas cidades cidades Tessalônica e a outra Pereia havia judeus que não queriam crer no cristianismo não queriam aceitar a mensagem do evangelho de Cristo e então aqui começamos pelo versículo sim 17 começando pelo versículo vamos começar do 1 mesmo 1 até 13 diz assim e passando por Anfípolis e Apolônia chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus e Paulo como tinha por costume foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos e este Jesus que vos anuncio dizia ele é o Cristo e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais mas os judeus desobedientes movidos de inveja tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e ajuntando o povo alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jazão procuravam tirá-los para junto do povo e não os achando trouxeram Jazão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade chamando estes aclamando estes que tem alvoroçado o mundo chegaram também aqui os quais Jazão recolheu e todos estes procedem contra os decretos de César dizendo que a outro rei Jesus 8 diz assim e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas tendo porém recebido satisfação de Jazão e dos demais os soltaram e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas à Bereia e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus 11 diz assim ora estes esses da Bereia estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim exato e de sorte que creram muitos deles e também mulheres milhares e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões agora diz assim mas logo que os judeus de Tessalônica 13 neste caso mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia foram lá e excitaram as multidões verificamos que aqui existem dois tipos de pessoas dois grupos um grupo tinha aquela calma e tinha aquela aquela cautela de verificar e vasculiar nas escrituras e se alguém ouvir falar de que um fulano e um profeta um fulano e um profeta verifique nas escrituras eu estou a falar aqui a respeito de William Branham ser um profeta sem fanatismo eu baseio a minha crença exatamente nas escrituras sagradas e eu me encontro bem posicionado e solidificado nessas escrituras estou convicto de que a bíblia não pode se contradizer então se eu digo se eu digo que ele é um profeta eu creio que muitos podem estar a contradizer esta ideia não creem nesta opinião que eu tenho mas eu posso confrontar a qualquer pessoa a se levantar com as escrituras para vir então fazer-me frente porque eu creio que isto aqui é bíblico não tem nada a ver qualquer pessoa que seja ser profeta ser um doutor não sei o que ele fez ser um doutorado em teologia não tem nada a ver se é escritura eu sei onde estou posicionado isso é escritura sagrada isto é a verdade então veja só como é que e esses homens eles primeiramente quando ouviram Paulo anunciando o respeito de Cristo eles não se precipitaram em chamar Cristo de falso Jesus de falso ou em discordar ou blasfemar contra Paulo eles prestaram atenção depois vasculharam as escrituras que tinham prometido a vinda de Cristo verificavam dia após dia e diz que confirmaram que aquelas coisas eram exatamente daquela maneira e Paulo estava certo e foram iluminados a revelação raiou sobre eles entenderam que Paulo lhes dizia a verdade e logo creram e é através do crer que as pessoas são salvas mas existem aqueles rebeldes os judeus de Tessalônica quando ouviram eles só tinham inveja não queriam nem saber nada a respeito de outra coisa porque eles baseavam sua fé exatamente naquilo na sua crença religiosa era simplesmente um fanatismo e não tinham base bíblica um fanático não tem base agora um que se diz que é cristão sólido não importa se ele pertence a alguma igreja se ele realmente diz que crê em Deus crê na bíblia ele terá cautela e terá paciência se está realmente interessado na sua salvação terá paciência em verificar nas escrituras e para poder ver se as escrituras ou o que dizem as escrituras a respeito de tal homem se as escrituras o apoiam ou estão a contradizer então qualquer coisa falsa não custa descrever através das escrituras nós vemos que a bíblia não pode se contradizer agora eu estou a defender que o William Branham é o profeta verdadeiro enviado para o tempo do fim porque há muitos mistérios que deveriam ser decifrados e eu não vejo nenhum dos profetas que nós conhecemos hoje em dia que tem capacidade ou que tem a coragem de tocar esses livros e revelar aqueles mistérios nenhum deles ousou em fazer isso então o William Branham foi este que levou cada pontinho solto das escrituras e unificou as coisas para poder então formar uma imagem exata quando conheci a mensagem do William Branham a bíblia tornou-se um livro novo para mim tornou-se um livro mais claro e impactou bastante a minha vida do que antes que eu conhecesse apesar de que também houve um certo momento em que eu poderia dizer poderia afirmar como um homem poderia fazer alegações poderia só falar por aventura de que eu estou na verdade eu conheço a palavra essas coisas todas mas quando conheci a mensagem do William Branham ora eu sei que isso aqui soa como se fosse é algo que causa polêmica como eu dizia mas eu desafio a qualquer pessoa a prestar atenção se está em dúvida para que tenhamos um debate onde podemos examinar juntos as escrituras e vermos à luz das escrituras o ministério do William Branham de William Branham se é que se encaixa na palavra ou não porque se é que João Batista ele precedeu a segunda vinda ou melhor a primeira vinda de Cristo então quem é este será que Jesus quando prometeu que na verdade Elias virá primeiro e restauraria todas as coisas estava errado ele cometeu engano será que a escritura só simplesmente prometeu a vinda do profeta Elias no tempo do fim sem enquadramento sem sentido sabemos que a Bíblia não se contradiz cada coisinha que está escrito na Bíblia é exatamente correta então nós temos que ter a capacidade ou a paciência de examinar as coisas para podermos ver e entender como elas são então e uma coisinha só para terminar muitos religiosos chamados cristãos hoje se incomodam quando se fala a respeito da vinda do profeta Elias dizem não pregue a Jesus você não pode falar nada a respeito do profeta Elias porque Jesus é que é o nosso salvador eu creio Jesus é o meu salvador e Elias não me salvou mas o Elias é luz usado neste tempo em que trouxe-me a revelação trouxe-me a qualidade do verdadeiro evangelho como naquele tempo quer dizer em que os apóstolos estavam pregando a palavra e não há nenhum profeta que pode confrontar essa mensagem usando a Bíblia a não ser que só se limite em negar ou em falar mal mas se alguém se sente sólido eu convido um debate para tal isso para mim está tudo bem porque eu sei exatamente onde eu estou firmado porque a Bíblia não pode se contradizer então é mais ou menos assim as pessoas deveriam verificar as escrituras a Bíblia prometeu ouvir um profeta e as pessoas não deveriam se esconder se ocultar se afastar dizer que não eu não creio porque eu creio em Jesus não creio no profeta Elias e assim as pessoas perecem sabemos que aqueles judeus que não creram em João Batista não creram em Cristo também eles eram tão religiosos eram tão eram tão fanáticos exato pastor desculpa tem que me dar produção se deu mais tempo ok exato vamos continuar pastor na verdade tinha mais questões aqui estava mais limitada por um bocado de tempo mas graças a Deus já temos aqui vamos dar continuidade é o seguinte pastor sobre ainda William Bran o profeta as mensagens que ele pregou eu já tive a oportunidade de ler um pouco das escrituras das mensagens dele e nas suas mensagens ele diz que ele combate a denominação a não existência de um nome da igreja ou seja ele até defende que a igreja não pode ser fundada não pode ter uma denominação bem para responder a sua pergunta irmão denominação é precisamente um sistema religioso estabelecido pelo homem em que não tem a liderança do Espírito Santo isso é que se chama denominação então quando ele diz denominação não se trata de quer dizer querer isentar ou melhor o nome ou tirar o nome de uma placa de uma placa de um templo religioso não é exatamente isso que se chama denominação para ele ele queria usava essa expressão denominação para referir-se a uma organização humana em que não se encaixa com as escrituras então um problema denominação denominação é como um sistema uma empresa do homem que as pessoas estabeleceram e puseram seus princípios lá puseram suas seus procedimentos ou suas como posso dizer tem eles estão limitados porque uma coisa que alguém fundou uma coisa que alguém estabeleceu ele coloca seus princípios seus ensinamentos como ele quer segundo a sua vontade por essa razão qualquer denominação de igreja qualquer organização religiosa não importa batista testemunha de Jeová anglicana pentecostal se é adventista você vai ver que ele já tem seus limites em que eles traçaram em que eles não se encaixam perfeitamente nas escrituras por exemplo eu desafio a qualquer um como é que alguém vai negar que a bíblia prometeu ouvir um profeta Elias o profeta Elias no tempo do fim está na bíblia deles mas eles não podem crer e vamos ver que há muitos outros assuntos você não tem como achar uma parte na bíblia onde uma mulher já pregou e até usam coisas em que isso é segundo o parecer deles que acham que deve ser assim mas se nós vamos reparar sobre essa questão de a mulher pregar ou não pregar se nós vamos no ínculo por exemplo encontramos mulheres bem ungidas pregando até as pessoas se converterem se tocarem irem lá chorar para Deus olha irmão é o seguinte nós não temos que ser levados por fanatismo sabemos que a matéria da nossa fé é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse esta é a palavra do Senhor e ainda Paulo disse no livro de 1 Coríntios 14 versículo 33 diz que porque Deus não é Deus de confusão senão de paz e ele diz como em todas igrejas como em todas as igrejas dos santos as mulheres estejam caladas porque não são permitidas de falar então se é que a igreja a igreja ou essas igrejas são dos santos então obviamente não deveriam contradizer colocando o pé na Bíblia o pé sobre a Bíblia deveriam obedecer e ainda Paulo no final disse assim se alguém se considera espiritual ou um profeta do Senhor reconheça que as coisas que eu vos escrevo são o mandamento do Senhor então o que Paulo disse é escriturístico e ele teve por revelação ele disse que não aprendi de nenhum homem o evangelho que eu vos exponho o evangelho que eu prego mas simplesmente pela revelação de Jesus Cristo então e ainda ele nos diz que ele vai pregar ou melhor o Senhor Jesus Cristo vai julgar o mundo no último dia usando o evangelho de São Paulo agora se é assim onde vão estar onde vão se posicionar os que deixam mulheres pregarem porque para mim o que o irmão tem que colocar em consideração o seguinte existe fanatismo religioso aí esse não tem base qualquer espírito demoníaco pode se levantar e ungir alguém para ele contradizer a Bíblia porque não tem como o mesmo Deus só pode ser um espírito errado porque quando é um espírito santo ele não vai te levar para contradizer as escrituras mas prega a palavra de Deus não tem nada a ver porque até os demônios podem também pegar a Bíblia e anunciar a respeito de Cristo mas de alguma forma vão contradizer as escrituras e inviabilizar ou melhor vão contrariar a palavra de Deus sempre foi assim então Satanás ele também é um religioso ele professa uma religião e então você vai conseguir o apanhar não disse Jesus que virão muitos em meu nome farão tão grandes sinais que se fosse possível até poderiam enganar os próprios eleitos mas os eleitos tem a revelação e vão usar a Bíblia porque é a única matéria da sua fé e não tem nenhuma outra base para a sua vida para a sua crença então não importa se essa mulher diz que eu tenho o dom de fazer aquilo mas aquilo ou eu prego faço aquilo mas aquilo mas se está a invalidar as escrituras logo é o inimigo de Deus ok a palavra é luz para nós pastor já estamos com tempo escasso muito escasso já estamos quase no fim do nosso programa certamente e teatro e teatro e teatro você puder ouvir aqui a revelação não o conhecimento mas a revelação dada por Deus através do pastor Ricardo Ricardo Bomba bem muito obrigado só queria que deixasse aqui algum agradecimento bem muito agradecido por esta oportunidade certamente eu quero simplesmente agradecer por esta oportunidade que me foi concedida para ter este momento de ter que falar um bocado a respeito das coisas que dizem respeito a salvação dizem respeito a palavra e na verdade quero simplesmente convidar a qualquer um para que possa examinar as escrituras talvez não tenha assim pastor talvez pode deixar contato meu contato é 878915463 meu nome é Ricardo Bomba 878915463 não tem outro nome ou 853487486 esse é o Vodacom ok caros telespectadores nós chegamos ao fim do nosso programa programa e esse esse programa chama-se hora a hora da revelação tivemos aqui a presença do pastor Ricardo Bomba que nos deu aqui a revelação da palavra de Deus exatamente então nós ficamos por aqui pastor muito obrigado agradeço Deus abençoe a todos exatamente embora não tivemos aqui a conclusão sobre o profeta mas já acreditamos sim exatamente que virá o último profeta o William Branagh talvez da próxima só trazermos aqui as mensagens que ele pegou de uma forma tão detalhada as mensagens as sete visões tudo para poder poder entender exatamente exatamente este homem simplesmente para que não seja assim como só queria ilustrar este real ele diz que nunca na história havíamos captado um ser sobrenatural até agora então foi o primeiro sinal sobrenatural que alguma vez tinha sido captado pelo óleo mecânico então era simplesmente Deus mostrando outra vez essa coluna de fogo vindicando o ministério do profeta só há muitas outras coisas eu creio que com o tempo poderemos ainda falar a respeito Deus abençoe nós paramos por aqui até o próximo o próximo dia aqui na televisão Olapa Altyazı M.K.